Este é um gameplay de Spelunky, no multiplayer local, no modo aventura e deathmatch. E desde já avisamos, se alguém quer te usar como oferenda, não aceite. Oi, eu sou o Luque, e sejam bem-vindos de volta ao canal Presque2Play, trazendo pra vocês mais um vídeo de Spelunky com a Vanessa. Oi! Oi, vai lá, vai do Caron Silvio! Eu estou aqui! Beleza, então vamos fazer mais uma vez a aventura e molde aqui, né, o modo aventura. Esperamos que chegamos mais longe dessa vez, né, moça? Sim, sim. Vamos ver que a gente chega dessa vez. Azulzinho, vermelhinho, eu sou vermelhinho, a Vanessa virou o líder. Olha só a ousadia. Hoje é o dia da mulher. Eu não sei, não é o dia da mulher. Não, nada bem. Mas é o dia da Vanessa ser líder, ela que está levando a bandeira. Lógico que eu ganhei no outro, então eu tenho que... Ah, tudo bem, então. Você acha isso justo? Não. Tá bom, vai, vai. Isso foi a risada da Vanessa, tá, gente? Credo, minha risada não é assim, não. Então o que você fez agora? Ah. Ah, não foi nada, não. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, ela é líder, tem que respeitar. Sim, senhora. Vamos embora, vamos embora. Sim, senhora. Vamos pegar os ourinhos, vamos. O que mais, mulher? Vamos matar a cobrinha. Cadê a cobrinha? Vamos matar a aranha, vamos matar morcego. Vamos, vamos. Olha lá. O que mais você quer que eu faça? Mata esse aranha aí. Mate você, senhora. Oi, meu Deus do céu. Eu parei que você mata. Você vai me castigar agora? Eu sou fraca. Fraca, velho. Seu personagem tem mais barba que o meu. Mas é a barba, então é a força, a barba? Lógico. Já dizia Sansão. Não, pera. Caramba. Beleza, vamos seguindo aqui nesse jogo de aventura. Quase caí no espinho, meu Deus. E vamos esperar que a gente chegue numa área mais longínqua, porque o último gameplay foi marotamente fraquinho. Vanessa está aí com todo o poder da liderança, mas não sabe o que fazer com ele, né, Vades? Que isso? Pegou um incrível teleporte. E agora? É um item mais ou menos, viu? Eu vou deixar ele. Não, leva. Leva, pra gente talvez usar em outras situações, não agora. E eu não quero ele. A gente não quer, mas eu quero. Você é a líder, mas não pode ficar desperdiçando equipamento também, né, mulher? Teleporte, ele é bom, né? Nesse estilo de game. No multiplayer, ele não é muito bom, mas aquele é bom. O problema é que ele só leva um de cada vez. E como a gente está jogando de dois, né, não podemos um abandonar o outro, senão o outro acaba morrendo. Certo, Vanessa? Sim. Então não me abandona. Não me abandona. Você vai dispensar pra levar um vaso. Leva o teleporte, mulher! Ela está com pressa, me deixou pra trás. Lá, meu Deus. Mulher pra baixo, pra ver. É, está meio perigoso, mas belezinha. Descendo. E agora? A gente vai pra onde, hein? Ixi, agora. Descer ali não vai dar. A gente vai descer pra cá. Vamos lá. Paulinho, cuidado com o espinho. Os espinhos do jogo, a gente pode passar por eles, mas não pode cair neles, né? A gente pode andar sem saltar por eles. Deixei José, que é o cara que eu salvei. Senhor José. Não, eu ia pegar o vaso. Acho que pegou. Você acha que eu peguei? Estou com o vaso da mão. Falei. Estão suave, meu. Tranquilex. Já chegamos com a armadilha matando uma serpente. Mas isso não me assusta. Deixa eu quebrar isso daqui, então. Deixa eu ver o que caiu. Caiu nada. Vamos embora. Ali embaixo tem a mulher. Será que vale a pena eu buscar o teleporte? Não, não vale a pena não, porque depois eu não consigo voltar. Vanessa, fala alguma coisa. A galera gosta de ouvir sua voz. É? Eu acho que sim. Gosta ou não gosta, galera? Fala aí, galera. Gosta ou não gosta? Sim. Por favor, fala que gosta, senão ela vai ter uma crise de depressão e vou ter que levar ela no psicólogo. Eita, nois. Mulher, né, galera? Você sabe como que é mulher, né? Ressentida pra caramba. Tem uma mulher ali, falando em mulher. Então pega outra mulher. Dá pra pegar sim. Então, peraí. Vem pra cá, né? Que se eu não me enxergar, como que vai fazer? Você é líder. Chega mais perto. Assim, tá bom? Não, chega mais perto pra cá. Assim? Isso. Nossa senhora, onde eu fui parar? Agora a gente vem aqui, larga o teleporte, coloca a bomba aqui. Opa. E agora a gente tem uma bomba, uma mulher, ou melhor, uma mulher. Pega lá o teleporte. Ou você quer levar a mulher? Eu ia levar a mulher. Então leva a mulher e eu levo o teleporte. Ok. Ajeitamos as paradas. Podemos continuar. Pega um oringo. Me deixando devagarzinho. A gente já tá um tempinho nessa fase. Melhor a gente chutar o pau da barraca e ir um pouquinho mais rapidamente. Ali tem um shopping, mas vamos terminar de ver o que tem nesse lado aqui esquerdo primeiro. Certo, líder. Eu estou dando ordens para o líder. Eu sou ousado. Tô vendo. Você vai brigar comigo? Eu vou dar. Vai levar a mulher? Vou. Ó, louco. Que folgada. Levou um ponto. E agora eu acho que eu vou comprar esse sapato de novo, né? O que você acha? Pode pegar. Então compra lá o que você quer líder. E aí você dá pra mim de presente. Toma com esse presente. Obrigado. Eu sempre quis ter sapatos com pregos embaixo. E vamos pra próxima fase. Calma. Eu que ia primeiro. Eu sou a líder. Desculpa aí. Desculpa aí, senhora. Patrô, hoje tá com soberba. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha tem bomba ali. Olha. 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 Eu posso teleportar. Você não pode. Então vê isso aqui, ó. E o... Haha. Bom, tem bombas pra comprar aqui. Bombas são relevantes. Vai lá e compra a bomba, mulher. Compre os dois kits de bomba. De preferência. Tá excelente. Vamos seguindo. Vai. Sai daqui. Eu quero teleportar. Eu quero você não. É azul também, mas não é você. E aí, Vanessa? O que que vamos fazer? Fale aí. Narre um pouco. Não é pra baixo. Ai. Não é pra baixo. Muitas aranhas. Será que um dos dois vai morrer pra aranha? Você já tá jogando macumba? Vou acabar morrendo mesmo. Tem muita aranha, pô. Mas é importante você estar observando, tá? É interessante. Isso. Isso, Vanessa. Ah lá. Ah lá. Falei que tem muita aranha aqui. Vamos lá, líder. Nossa. É o poder do teleporte. Preciso de uma pedra. A líder tá devagar, viu? Eu tô deixando ela ditar o ritmo do gameplay, mas ela nem fala. Não, eu tô falando. O que que eu falo o quê? Rareriroru? Que loucura, velho. Rareriroru. Rareriroru. Quando você não tem nada pra fazer ou nada pra falar, você fala rareriroru. Ah, eu vou ir pra cá, ó. Ficou claro. Isso, me deixa aqui. Você não veio comigo? Mas você não fala nada. Eu tô apanhando. Ou eu que tô apanhando. Eu já morri. Eu fui pra outro lugar. Acima. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Deixa aí. Pronto, voltei. Aê. Cara, eu fui parar na hora de cima, não sei como. E meu coração? Como tá? Só um milagre aí. Você tá com um coração só. Quer que eu te sacrifico pra pegar um item? Pega lá, vai. Olha só, Vanessa tem um bom coração. Ela aceita ser sacrificada para um bem material. Isso que é mulher de verdade. É, viu? Vai logo. Rápido. Calma, meu. Deixa eu voltar. Você fica de lado pro outro. Essa mulher como líder não dá certo, não, viu? Venha. Deixa eu sacrificar você num ritual para Kali. Bom, a gente pode sacrificar aqui NPCs e players também, né? Posso sacrificar essa dona mulher aqui para ganhar um item. Depois eu posso ressuscitar ela. Ganhei uma luva que não é muito útil. Não é muito útil. Vamos entregar essa parada aqui. Que é a mulher, ganharam um coração. E agora eu não posso morrer, né? Porque é uma mancada. A gente sacrifica a mulher e não ressuscita. Isso é muito errado. Então vamos lá. E agora eu sou o líder. Ha-ha. É, vamos ver por quanto tempo, né? Se você não morrer. Isso. Joga macumba mesmo. Vamos! Joga feitiçaria. Mas eu morri, ó. Eu falei das aranhas. Que tinha muitas aranhas. Nossa, não é quebrar o vaso, não é? É, como que eu vou quebrar? Não é fácil. Isso, obrigado pela aranha, viu? Tá precisando disso na minha vida. Ali tá me parecendo um lugar muito perigoso. Você pode assoprar e explodir essa parada, né? Pode. Agora eu posso ir pra cá. O que que tem aqui? Cuidado. Uma coprinha. Ô, coprinha. Deixa eu largar aqui o teleporte. Matei a cobra. Pegando aqui riquezas. E vou ter que descer. Tem o cachorro lá embaixo. Mas a prioridade é encontrar a Vanessa. Tem que encontrar o caixão da dona Vanessa. Vamos aqui. 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 Bom, eu acho que eu consigo levar o cachorro e tudo ao mesmo tempo. E a estátua. Tem a estátua. Eu posso transformar a estátua no macaco. No macaco dourado. Então pega. É, porque tem a sala de sacrifício. Só que cadê você? Eu preciso de você. É muita coisa pra levar. Tem que levar a chave, cachorro, teleporte, estátua, macaco, saco. Sacifício. Um monte de coisa, meu Deus. Eu nem sei o que eu jogo, o que eu não jogo. Como que eu vou tacar isso aqui? Nela, mulher. Olha a aranha ali. Ah, essa daqui? Nossa. Eu estou com a luva, esqueci. Eu estou tacando as coisas com muita força. Cai aí, chave. Chave. Cai, chave. Mas que chave, velho? Cai. Ai, caramba. Finalmente. Está ruim de buraco, Lucan. Está ruim. Olha, 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 olha. Olha, eu estou com medo. Beleza. Eu não posso teleportar com tudo aqui. Ai. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não consigo. Não, não, Vanessa, sopra o bicho. Não dá para me soprar ele. Essa cobra aí não consigo. Mais uma morte trágica. Não foi minha culpa. Culpa. Nem foi minha culpa. Essa cobra aí não dá para soprar. A gente está ruim demais, galera. Nível 4 de novo a gente morreu. Mas foi longe, né? Na mesma fase. A gente nem mudou de mundo. Nem foi para o mundo do matinho. Ah, eu quero de novo. Nem para o mundo do matinho. Nem do gelinho. Não rolou. Mais uma vez não rolou. E quando o gameplay é curto, o que a gente faz? A gente desconta... Um contra o outro. É, a gente desconta a nossa tristeza em ira. Em um contra o outro. Pelo menos um nos dois vai sair com um sorriso bobo no rosto. E eu espero que seja aí dessa vez. Porque a Vanessa vive ganhando e isso é muito injusto. É muito bom. É muito injusto. Você tem que pensar um pouquinho, entendeu? Vamos lá. Coloca lá no... Deathmatch. Eita, que agora eu fiquei até com medo. A Vanessa falou do Deathmatch com uma vontade que parece que ela vai me estripar. Que medo. Ok, vamos numa fase mais tranquila. Tem que eu escolher de novo? Não, eu escolho. Vamos numa mais tranquila porque você não sabe brincar. Vamos jogar na fase... Qual será? Das escadas. Essa daqui é muito tranquila. Ela é muito de boinha, mas eu vou deixar só duas bombas. E é isso aí. Bora lá para mais um combate enigmático. E agora eu vou jogar com outro personagem. Eu vou jogar com o incrível, com o astuto, com o mirabolante. Mexicano! Ai, ai, ai! O que foi isso? Ai, ai, ai! Meu Deus. Balança, galera. Sinta uma fúria no Lucão. O Lucão está furioso porque perdeu outra vez. E vai descontar toda a sua tristeza com mais de 200 bombas. Explode! Eu morri também! Toma! Eu não acredito, velho. Empatou a parada. Eu joguei uma bomba. Bem na hora que explodiu o astuto do outro lado, meio que emendou e explodiu na minha cara o negócio. Vamos lá. Vamos lá, meu Deus. Chicotada! 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 Bombinha, chicote. Olha o gelinho. Bum! Que bonito, velho. Muito rápido, viu? Acabei com a Vanessinha. Não deu nem para brincar. Primeiro ponto do Lucão porque o Lucão é demais. Né, não? Só que não. Mas eu estou ganhando. Não é de você ficar bravo. Estou ganhando. Tudo bem, tudo bem. Não vou falar nada. Não fale porque agora é a vez da picareta. Opa! Esquivou. De forma ninja, deixou uma bomba ali na faca. Venha. Venha que eu não tenho medo dessa faca, não. Vou tacar uma bomba em você. Escapou da primeira, mas da segunda não escapa, mulher. Ha! Nossa Senhora! Droga! Ainda levou uma picareta na cabeça e explodiu ainda. Lá na parte de baixo do cenário. Muito lenta dessa vez. Ih, está fraquinha. Eu acho que alguém vai de zero hoje, viu? Será? Não sei. Eu acho que alguém vai de zero agora. Já peguei a capa do Super Mario, velho. Peguei o teleporte. Vou pegar o item que era dela. Não! Me matei! Putz! Uau! Aí, o item que eu teleportei para dentro da parede. Ficou com um ponto, hein? Você com um ponto. Então? Eu falei que você ia ficar com zero. Zero. É, mas um ponto e zero é a mesma coisa, quase. Nada. É a mesma coisa. Só isso. Um é um número. O importante é que eu vou ganhar, tá? Porque eu já peguei mais doze bombas. Está preparada? Não. Não está preparada? Estou. Então, joga uma bomba aí no canhão. Ou melhor, joga um tiro de canhão na bomba, tá bom? Não. Aí vai chover. Coisa da brinça. Bomba para todos os lados. E ali tem mais bomba, hein? Poxa, que coisa. Agora eu vou ficar com incríveis dezenove bombas. Chuga de bomba! Não! Ela me sentiu! Pode, pode, pode! Droga! Ah, empate! A Vanessa utilizou ali o canhão de plasma para explodir minha face, mas eu consegui jogar um monte de bomba ali no pânico. Fui ali no de boa ainda, bem devagarzinho, para nem ouvir meus passos, sabe? Não deu certo, perdeu. Olha o passarinho! Olha o passarinho! Droga! Vai para lá, que isso aqui é meu. Olha, picaretada! Vou quebrar o cenário, porque eu não tenho o que fazer. Não, plasma! Plasma de novo, sai, sai! Oh, para, meu! Duas armas de plasma, não! Não pode, não! Caramba! Uou! Uim! Uim! Ok, Vanessa! 2x2! 2x2, coelho! Quer aipim? Ah! Já começa com bomba, você é muita pelona! Não, quero chocolate! Você começa com bomba! Quer o ingate! Isso é muita covardia, eu vou me isolar aqui em cima. Ninguém vai chegar aqui em cima. Venha! Venha que vai levar uma picaretada! Pode vir! Ixi, ela está com a blusa! Ah, meu! Você só está pegando uma arma forte! O que você está fazendo? Você está cheatando! Ai, meu Deus! Sai com esse negócio para lá! Eu estou protegido! Estou protegido! Olha a dança da picareta, olha! Picareta está de um lado, picareta do outro! Essa é a dança da picareta! Caramba! Peguei a superbar aqui na fotográfica! Agora, ninguém ganha de mim! Vou tirar uma falta de você e vou roubar a sua arma! Ai, pega aqui, pega aqui! Três pontinhos! Ai, quase! Quase levei o tiro, meu Deus do céu! Ai! Eu tenho uma bomba ainda, hein? Tenho que gastar a bomba de um jeito muito épico! Boa, Lucana! Não, eu errei! Nossa, quanto tiro! Venha, venha, mulher! Venha aqui, venha! Venha! Ai! Ai, caramba! Ainda me joguei nas balas do tiro da 12! Olha! Sou demais! Sou demais! Três pontinhos! Lá, lá, lá! Ela não pode ganhar de novo, velho! Não, está roubando! Não vai parar, não! Eu vou pra cima com sangue no zóio agora! Sangue no zóio! Não! Eu dei o tiro também! Uau! Eu não acertou! Não acredito! Putz, eu não vi que ela estava com o canhão! Eu peguei a 12! 4! Ganhei, já era! Tchau! Ah, eu não acredito! Tchau! Você não ganha de mim! Próximo! Vem! Tchau! Eu não acredito, galera! Nossa, essa última foi incrível! Eu peguei a 12 e falei, agora eu vou matar! Ainda era que eu mandava o tiro de 12, leva o tiro de creme na cara! Você deu muita sorte, meu! Você pegou muito e tem forte! Papá! Meu Deus do céu! Estou boa na arma! Essa é a arma dela, né? Imagina, só! Numa guerra, de repente o cara puxa o marco e faz... A arma mais poderosa do universo! Mas é isso aí, então, galera! Perdi de novo! Pra alegria de vocês! Yes! Ganhei! Espero que vocês tenham curtido esse gameplay! Se vocês curtiram, não esquece de deixar um like, que é baroto aí! Like! E também... Comentários! Show de win! Ela tá empolgada, velho! Ninguém segura essa menina! É isso aí! Então encerra o vídeo aí, Vanessa! Encerra o vídeo aí! Tchau, Azuzinho! Tchau, PressK2Play! Tchau, gente! É isso aí! É isso aí! É o jeito que ela encerra o vídeo! É isso aí, galera! Valeu aí! Eu não tenho mais nem o que falar! Eu tô... Eu tô perplexo! Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui! A Vanessa tá pulando de alegria! Com um sorriso gigantesco! Que tá até me assustando, meu Deus! Não me agride! E é isso aí, galera! Fui! Tchau, tchau! Ai, ai! Chega! Quem vai ganhar? Quem? 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 Quem?